Quem deu permissão pra vocês pegarem a minha melhor amiga? A sua melhor amiga não, a sua pior amiga. Por quê? Ele vai ficar com ela, tá? Se você gostasse muito da sua namorada, você teria que ir correndo. Senão ela vai evaporar. Você pode se empurrar! Você pode se empurrar? Ele é o pai! O que é, seu ladinho? Por que você tá chorando? Para de chorar! Conta, para de chorar, meu filho. O que eles querem. Sari, você voltou, né, sua louca? Ai, ainda bem que eu te trouxe, porque você é meu melhor amigo. E eu não conseguiria viver sem meu melhor amig... O Luguinho e a Rapino Multiverso são ali dentro. Calma. Silêncio. Tô no discreto. Vamos apontar a lanterna pra eles? Não, não. Não, eles vão descobrir. Não, mulher mini Hulk. Melhor não. Vai, tenta entrar. Ai, será que eu vou conseguir? Não está indo. Você realmente é um hacker. Eu acho que você vai conseguir roubar o canal do Luguinho. Mas, que tal você vem de ser a super menina arco-íris e chama o Luguinho pra cá? Luguinho! Não, mas será que a gente vai conseguir? Eu tive uma ideia. A gente pode falar pro Luguinho que a super menina arco-íris está presa na toca do coelho. Assim ele vai correndo ajudar a namoradinha dele. Verdade. Ótimo plano. Luguinho! Corre na toca do coelho. A super menina está presa lá. O quê? A minha melhor amiga. Quem deu permissão pra vocês pegarem a minha melhor amiga. A sua melhor amiga não. A sua pior amiga. Por quê? Ele vai ficar com ela. Tá, vamos logo. A gente vai começar a chover. Luguinho, cuidando. O que você disse, rapina multiverso? Ai, o que que foi? Nada não. Eu não sou rapina, ô mulher verde. Eu adoro a de alface. Por isso que esco aí. Ai! Fala assim da minha melhor amiga. Se você demorar muito, a gente vai jogar uma poção na super menina arco-íris. Ah, não. Na próxima eu não vou mais. E ela vai evaporar. A gente é muito mal. Ai, mal sabem eles que é mentira mesmo. Ai, ai. Como é bom enganar pessoas. Ainda bem que a minha mãe sabe o que a gente está fazendo. E ela deu permissão. É óbvio que ela deu permissão. Ela é minha mãe do mal. Se você gostasse muito da sua namorada, você teria que ir correndo. Senão ela vai evaporar. Você não está nem aí pra ela, né? Ela gosta mais de mim do que você. Bom, na verdade, Portugal, você está bem enganada. Porque ela nem te conhece. Cadê? Eu vou jogar a poção na super menina arco-íris. E aí, eu vou jogar a poção na super menina. E aí, eu vou jogar a poção na super menina. E aí, eu vou jogar a poção na super menina. Mas o meu... Ela está pegando isso, não vai entrar bem. Mas o meu... O meu oi. Você tem certeza do que está falando? Sim, apesar de eu... Eu vou fazer uma vingança com ele. Mas eu não sei onde que ele foi. Será que ele está com aquela louca da mãe dele? Ah, talvez. Só pra casa aqui, talvez a gente encontre ela no meio do caminho com ele. Verdade Ai ai, dia cansativo É o primeiro dia, mas com barriga já tava muito cansativo É, o primeiro dia já tá, imagina que bonitinho Você tem toda a razão do mundo Uma hora sempre os vilões acabam com os heróis Na verdade eu acho que é o contrário Os heróis sempre acabam com o vilão Mas vai ver que acontece com a gente o ao contrário Meu filho, tudo que eu posso fazer pra te ajudar Eu faço Eu... Mas você, você não ajuda, você não colabora Meu filho Você bateu nesse menino que chegou novo aí Portugal Por que você tá chorando? Para de chorar Conta, para de chorar meu filho Eu vou amar minha vingança Isso, vai O que você quer fazer de vingança? Eu te ajudo Vou destruir a Mulher Hulk A Mini Mulher Hulk ou a Mulher Hulk? Mini Mulher Hulk Porque é ela que trouxe ele né Tá, vamos elaborar um plano bem legal A gente tá aqui pra mandar eles embora E pra descobrir o que eles querem Sai, você voltou né, sua louca Essa tiara é da super menina arco-íris mesmo Ele pegou dela Não bata nele Não bata nele Pensa Pensa Sai daqui vocês dois Saiam daqui Saiam daqui Saiam daqui Vai aparecer hoje porque eu tô de blusa verde Deve ser Deve ser Deve ser Deve ser Eu começo sonhando Tem várias pessoas como você Sumam daqui Onde vocês moram? Onde vocês dormem? Não, tio Buraculite? Não, tio Interessa Vou soltar uma bomba lá Eu só vou procurar pra noite Já são meia-noite Vamos embora, meu filho A Miniero tá sozinha Por quê? Para? Vamos ficar aí na chuva Tá chovendo Tchau Tem um skinwalker aqui E ele sumiu quando a gente foi atender Juro sem a gravação É de verdade, Ju Eu vou gravar Na chuva, tadinho Tadinha Ele fugiu É um skinwalker, cara O que que é um skinwalker? É um cachorro que se disfarça de ser humano Para! Gente, eles tão falando que tem um cachorro fugido aqui Aonde? Portugal, você tá mentindo É verdade Isso é um plano, filho Ó, ó Isso é um plano Que eles tão... O cachorro tá solto Cadê? Cadê ele? É um plano deles, eu acho É, eu pensava que era verdade Eu já tinha até tirado a câmera Eu acho que é um plano É um plano É um plano, certeza Eu pintei Eu pintei Eu pintei Eu pintei Eu pintei Não era um plano Ju, eu acho que é É não me enganar A gente que nem se enganaram Lá no buraco Gente, vamos Não, a gente não pode deixar um cachorro solto Aqui no condomínio Não, Ju, sério Não! Mano, Ju Sem soltar o cachorro foi aqui Tem um cachorro solto Por aí perdido, tadinho Vai que ele não tá na piscina Tá se afogando Vai que ele se afogou Vai lá, Morial Vai lá, Edu Vai lá, Edu Corre lá, gente É um cachorro solto Mini Hulk Tchau, eu vou embora que tá chovendo